Salve, salve todas as mulheres da plataforma, venha fazer parte deste canal Mulherada. Vamos fazer parte, salve, salve, ama costuras e vlogs. Sônia Lima de Tudo Um Pouco, Cíntia Alves Silva. Moedas e curiosidades. Bom dia para todas as mulherada e todos os malas sem alça deste canal. Fica todos com Deus, acompanha aí. Fui assustar a tiazinha com o drone, quase o drone engarranchou na árvore. Fica todos com Deus e acompanha o vídeo, galerão. Fica todos com o drone. Fica todos com o drone. Fica todos com o drone. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.